e aí galera beleza sejam todos bem-vindos ao canal informático com sou ederson milian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do dispositivo aqui positivo dual c4128 esse notebook bem pequeno e bem interessante a dica é sobre como você colocar os acentos agudo tio circunflexo e também a crase apesar da casa não ser considerada como um acento aqui mas você vai colocar ela também aqui nessa opção porque muitas pessoas pesquisam e a tecla é a mesma só que você somente inverte uma função então vamos colocar assim você tem aqui o teclado com vários desenhos nele então você tem aqui o acento agudo e a opção para colocar a crase nessa aqui ó do lado do P você também vai ter aí o acento circunflexo nele aqui também e vai ter o tio então você tem esses acentos essas opções ó pode ver que eles estão aqui com esses desenhos do teclado existe desenhos nele justamente para te ajudar então se eu quero colocar aí um acento por exemplo na letra é que é o acento aí da palavra até se eu colocar assim ó ficaria até então ele tem um acento agudo na letra é então o que vai acontecer eu preciso colocar esse acento ali o símbolo se eu clicar uma vez e colocar o é até prontinho tá resolvido então até eu vou conseguir colocar sempre com essa aqui ó essa opção mesmo então eu coloco o acento antes da letra eu quero de novo escrever ó vou colocar a t é o a letra é que vai receber o acento agudo eu clico uma vez e coloco a letra e ele vai colocar se eu fosse colocar a palavra já então aqui ó j é o a que vai receber o acento agudo então coloca o acento antes já então temos ali o acento certinho na palavra até até já e agora quando eu quero a palavra colocar um tio um tio aqui então a palavra não bem conhecida se eu coloco não ele ficaria assim ó sem o acento e tá errado então se eu quero colocar um tio eu vou colocar aqui ó ele e agora é o tio tio tá aqui ó e eu vou colocar uma vez e termino de escrever a palavra não vamos escrever amanhã então a m n h é a palavra a que vai receber o acento aqui do tio eu clico aqui no acento do tio coloco e beleza e agora fica mais difícil no caso da palavra com acento circunflexo porque o circunflexo tá aqui ó no mesmo desenho dele mas quando eu clico uma vez ele aparece o tio ó não tenho aqui o acento circunflexo porque você precisa de uma tecla de atalho para colocar ele e eu já vou mostrar para vocês qual é essa tecla lembrando que na descrição do vídeo no comentário fixado e na tela final você vai encontrar uma playlist interessante com mais dicas truques e funções desse dispositivo a palavra é essa aqui ó eu vou nessa parte agora colocar o você então é ver ó se a letra é que vai receber o aqui ó se a letra é que vai receber a letra é que vai receber então beleza shift que essa tecrinha aqui ó shift tecrinha que você é com uma seta para cima aí vai não aceita que você precisa então shift ele e aí completa com a letra você prontinho e agora para colocar a classe se você vem aqui e coloca ele nessa parte aqui ó que você tem a letra a e você coloca uma vez essa tecla aqui que tem um acento dele o acento agudo e coloca a letra ele faz o acento agudo na letra e se eu quero a classe eu vou colocar aqui a shift antes vou apertar a mesma letra só que ele vai inverter o acento e agora ficou com a classe ó então para colocar a classe é shift o mesmo a mesma tecla a ele vai colocar classe então fica dessa forma o agudo o circunflexo o tio e o classe conforme o que você vai escrever ele vai utilizar aqui ou com o apoio da tecla shift ou sem a tecla shift e rapidinho você consegue escrever o o que você precisa bom pessoal a dica do vídeo de hoje era essa se você gostou deixa um like no vídeo compartilhe com seus amigos e até a próxima